Partiu pra bola, Robinho, calibrou, preparou, sacudiu no Vucu Vucu, bola perigosa, Thiago subiu, e é gol! Gol do Palmeiras! Mas o que que o goleiro do Grêmio fez aí, Flávio? Falhou bizonhamente, o Vitor Hugo meteu pra dentro, complementa aí, Mário! Vitor Hugo, camisa número 31, o goleiro deu um pulo, não achou absolutamente nada! Ou sai e pega, ou sai e tira, não fica no meio do caminho! Aí zagueiros todos parados porque acharam que o goleiro ia defender! Aí veio por trás o zagueiro Vitor Hugo, que tava aqui fora da área! Meteu de cabeça, de forma inapelável, profundo na moldura, chorou o Nenê aqui em São Paulo! Seis minutos e cinquenta segundos decorridos da que a etapa iniciava! Abriu o placar o Palmeiras, um pro Palmeiras, zero para o Grêmio Flávio! E os zagueiros acreditavam porque todo mundo diz, bola na pequena área, é do goleiro! Falhou bizonhamente na tentativa de dar um tapa nela! Ele que é muito bem acostumado a fazer gols de cabeça! Vitor Hugo, sem grandes dificuldades, comprometeu a falha do goleiro tricolor! Ele bateu no peito e disse, o Thiago, eu errei! Nem precisava destacar isso, o erro foi gigantesco! Na frente, o Palmeiras, um a zero Guimarães! Isso porque o Thiago hesitou, ele ameaçou uma primeira ida... Olha o Grêmio! Olha o Grêmio! Olha o Grêmio! Gol! Gol, Grêmio! Chora, Nanãe! Saiu errado o Jackson! Não deu pra ele, quem é que veio nas costas dele ali, Flávio? E Luan tomou a bola e meteu pras randes pra fazer bochecha! Na recarga, no erro clamoroso da zaga, assim como o Grêmio errou aqui! Agora errou do outro lado! Luan fechou com tudo na saída do goleiro Fernando Pras! Na marca de vinte minutos e empata o tricolor! A única vez que foi nesse primeiro tempo! Aliás, a segunda, porque Doga já havia ido há um instante atrás! Luan, o garoto revelação do tricolor, põe ordem na casa, tá tudo igual! Um pra o Palmeiras, um também para o Grêmio Porto Alegrense, Flávio! Pois o treinador havia dito, palmeirense tem que cuidar muito essa movimentação e a saída de bola! Um erro e o erro fatal de Jackson, ex-internacional, proporcionando a facilidade pra Luan meter pra rede em velocidade na frente, cara a cara com o goleiro! Tudo igual, o Aúl Guimarães! O Grêmio não conseguia criar aí, o gol saiu numa roda! Gol do Palmeiras! Lucas! Gol do Verde! Quando atacou o perigoso pela direita lateral, Lucas! Levantou pra Lucas Barrios! O artilheiro subiu cabeça na bola! O Thiago ficou só olhando! E aí na marca de trinta e um minutos, desempata o Palmeiras! Palmeiras dois, um para o Grêmio, Flávio! Gol do Rapidez! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Rafael Marques! Fechou da ponta pra meia, disparou na seu! Gol do Palmeiras! Eu vi tudo, sim senhor, claro que vi, meu senhor! Fácil, 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 bonitinho, entrosadinho, a zaga batendo cabeças, a bola foi enfiada, Robinho joga demais! Empurrou pelo meio dos zagueiros, Rafael Marques fechou! Aos catorze joga profundo da moldura! Caixão e vela pra Thiago! Três para o Palmeiras, explode o Pacaembu! Um para o Grêmio, Flávio do Apizão! Ele foi muito inteligente, o tal do Robinho, né? Ele chamou a marcação e aí deu um tapinha mais à frente pro Rafael Marques! Na saída do goleiro Thiago não teve dó nem piedade, castigou, chutou no canto esquerdo e foi pra festa! Rafael Marques! Agora o Palmeiras tem três! O Grêmio tem apenas um, Guimarães! Foi uma saída errada do Grêmio através... Vai marcar quarenta! Vamos pra quarenta aqui, o Grêmio pode descontar! O placar é de três a um agora nesse momento para o time do Palmeiras! Fernando Prasta no meio da moldura! Toma distância o menino Luan! Na responsa Luan! Ele assumiu! Ele é o menino do time! Mas é o craque do time também! Vai partir pra bola! Atenção Brasil! O juiz determina a cobrança da pena máxima para o time do Grêmio! Luan partiu pra bola, pé direito, disparou! Atenção! Gol! É tri, legal! É tricolor! Eu vi tudo sim, senhor! Claro que vi, meu senhor! O menino Luan, deixa comigo! Ele assumiu! Deixa comigo, disse ele! Botou debaixo do braço, botou na marca do cabo! Aí bateu, uma pancada de perna direita! O Nanem chorou! E chorou legal! Uma marca de quarenta minutos, cinquenta segundos! Ainda tem tempo, o pulso ainda pulsa! O Grêmio desconta! O Grêmio é forte, o Grêmio é gigante e vai pra cima! Três pro Palmeiras, dois para o Grêmio, Flávio Lapisó! Personalidade e categoria na hora de bater, escolheu o canto, o Fernando Praes, o seu canto esquerdo, se deu mal, quebrou a cara! Ele bateu no canto direito do goleiro e foi pra festa com o gol escancarado! Lua, desconta o Grêmio, três a dois, pros verdes aqui, Guimarães! A estratégia do Roger era fazer volume lá na frente com a colocação do Bobô!